Olá, boa noite. A lenta retomada. Depois de cinco anos, ladeira abaixo, o mercado imobiliário de Porto Alegre estabilizou. No panorama de hoje, vamos analisar a realidade da compra, venda e aluguel de imóveis. Qual o comportamento dos preços? Onde estão as unidades mais valorizadas? E como a realidade da capital influencia o mercado gaúcho? Veja também, em Cachoeira do Sul, pais aguardam três dias na fila para garantir vaga em creche. No dia de combate à sífilis, um alerta. Incidência da doença cresceu 28% entre os adultos brasileiros. E ainda, os preparativos finais para a celebração de finados. Na semana passada, nós falamos aqui no Panorama sobre o mercado de trabalho, que depois de um longo período de recessão, volta a dar sinais de vida. Pois hoje, vamos falar sobre outro setor que começa a dar sinais de recuperação. O mercado imobiliário da capital parou de encolher após cinco anos seguidos de retração. E nesse momento de reaquecimento do setor, quem está em busca de um imóvel deve ficar atento aos cuidados básicos, tanto no aluguel quanto na compra. Nos últimos cinco anos, houve uma queda de 20% na venda de imóveis em geral. E os lançamentos caíram 30% em Porto Alegre. Mas a retração se estabilizou, causando aumento tímido de empreendimentos. Nesse condomínio na Zona Sul, um exemplo de imóvel que acompanhou a demanda de mercado. Apartamentos pequenos, mas com ampla infraestrutura. São 64 apartamentos de 58 metros quadrados por torre. Média de preço de 250 mil reais. E se a oferta buscou adequação, os consumidores também. O mercado caiu e, de certa forma, parou num patamar de 19, 20%. E não caiu mais do que isso. Significa que as pessoas queriam comprar um imóvel, queriam comprar um imóvel de 500 mil, não conseguiu financiamento ou não conseguiu por qualquer outra razão, comprou um de 350, 400. Mas comprou porque ele quer ter seu bem próprio, quer ser o imóvel próprio. Com toda essa questão da redução da taxa selic, dos investimentos mais conservadores estarem dando um rendimento menor, algumas pessoas, principalmente do médio para o alto padrão, elas estão optando por comprar à vista. Elas aproveitam que os imóveis estão com preços mais baixos que há dois, três anos atrás e compram à vista até para não ter toda aquela incomodação de perder tempo fazendo financiamento. Já a locação de imóveis residenciais em Porto Alegre, conforme o Sindicato da Habitação, manteve o índice negativo, apesar de leve crescimento mensal no preço do metro quadrado. A variação nos últimos 12 meses foi de menos 5,28%. É o 19º mês consecutivo de queda no preço. De acordo com a Fundação de Pesquisas Econômicas, o preço médio do metro quadrado em agosto ficou em R$ 21,16. Entre os maiores preços do metro quadrado privativo estão os bairros Três Figueiras, Moinhos de Vento e Bela Vista. Entre os menores preços, os bairros Medianeira, Protássio Alves e Rubemberta. Na liderança dos imóveis mais procurados para compra estão apartamentos usados. Se antes os usados acompanhavam a alta do valor dos novos, a partir de 2014 os preços baixaram. Em linhas gerais, 90% das vendas são do imóvel usado e 10% em média são do lançamento. E isso é o equilíbrio. Isso é o equilíbrio. Por quê? Porque os compradores têm visões diferentes. Aqueles que querem imóvel novo, aquele que quer investir numa coisa mais moderna, esse tipo de coisa. Às vezes acaba sendo economicamente viável tu comprar um usado, cujos preços baixaram bastante dos últimos três anos para cá, do que tu comprar um novo que tu vai ter que colocar piso, vai ter que fazer toda a mobília, porque os imóveis novos, por serem menores, eles exigem uma mobília mais específica para eles. Bom, e para saber mais detalhes sobre a situação do mercado imobiliário, nós recebemos aqui no estúdio o engenheiro Rogério Rabe, vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado. Boa noite, Rogério. Seja bem-vindo. Estamos mesmo melhorando, construção civil reaquecendo, como é que está a situação nesse momento? Os sinais de melhor estão sendo a todo momento. Se encontra já uma vocação maior para a compra, uma procura a mais dos imóveis novos e se nota realmente que há um verdadeiro equilíbrio em termos de procura com preço. Ou seja, o que a gente quer colocar nisso? A nossa situação a nível de Brasil nos últimos anos, nós tínhamos um déficit de em torno de 5% no último ano em termos de imobiliário. E essa projeção vai chegar esse ano em torno de 2,5% negativo também. Mas já é um momento mais aprausível de uma procura maior do bem. E há, como havia sido falado na reportagem, uma procura muito grande da pessoa migrar do seu imóvel, tanto sendo usado ou como novo, nesse momento de transição. Uma transição econômica, num país que estava economicamente não muito fácil de ser entendido. As pessoas estavam num nível muito grande de insegurança. E no momento que há um pouco sinal de estabilidade, há um equilíbrio e uma forma maior de busca de um novo bem. E é um bom momento para quem quer comprar um imóvel. Ah, eu acho sem dúvida, porque as ofertas também continuam, os estoques estão ficando equilibrados, né? Existe ainda uma dificuldade em algumas unidades de venda, ou pela sua localização, ou pela sua demanda, e que poderão também oportunizar boas negociações. Entendemos também que o terreno continua ficando caro a médio e curto prazo, a mão de obra continua com custos cada vez mais elevados, de uma forma ou outra, com tanta matéria-prima. Então, quem tem a opção hoje entre escolher ter um investimento numa aplicação, como foi colocado anteriormente, com a redução da taxa Selic para 7,5%, ele vai te dar mais oportunidade de uma compra ser um bom negócio. Porque aí a expectativa de ganho financeiro cada vez vem a ser menor. E a gente falava aí da negociação, né? As estratégias que as construtoras, ou enfim, quem está vendendo um imóvel, usa para conquistar os clientes e fazer a sua venda. O que esse cliente pode buscar nas negociações? São brindes, descontos, é mobiliário? O que mais é comum ser oferecido nessa hora? Eu acho que a maior parte das negociações, elas podem ter uma facilitação para o cliente, na maior parte das vezes, como a maior vocação na área de negociação de taxas, de parcelamentos, né? Porque a margem da incorporação hoje, da construção, ela é muito reduzida. Nós não temos margens absolutas sobrando, ou cada vez estão ficando mais apertadas. O que se pode ter é facilitações nas condições de pagamento. E hoje, a dificuldade da compra sempre está relativamente diretamente com a capacidade de compra de cada cliente. Vocês foram verificar ali, como foi colocado na reportagem, muitas vezes uma pessoa de uma classe média alta tem mais facilidade de comprar um imóvel, muitas vezes até à vista, ou até buscando uma compra mais efetiva. E hoje, com a redução da taxa Selic no sistema bancário, vai oportunizar maior ainda, uma maior facilidade de financiamento, tentando voltar aos níveis que nós tínhamos em 2013, 2014. E como é que estão os lançamentos? Eles são um termômetro do mercado também, né? Nós temos uma situação atípica a nível de Porto Alegre, que nós estamos um pouco dificultados a nível de lançamento, em função do planejamento de aprovações junto aos órgãos públicos. Entendemos que a Prefeitura de Porto Alegre está passando num momento de transição e um momento histórico, porque como tivemos dificuldade nos últimos 2, 3 anos de aprovações, Porto Alegre ficou com uma margem de projetos a ser lançados muito inferior à sua necessidade. E com isso, houve um pequeno equilíbrio de estoque, diferente do resto do país, que teve muito lançamento e que aqui nós não conseguimos obtê-lo. Por outro lado, nós entendemos que como a entidade, nesse momento, não só pode criticar, mas também tem que facilitar e ajudar o novo governo, de uma forma ou de outra, que a gente possa cada vez mais ter um facilitador na aprovação, porque nós geramos emprego, nós geramos trabalho, nós geramos economia e quando temos emprego e trabalho, nós reduzimos também a insegurança da cidade. Então, isso é muito importante, eu entendo. A gente continua conversando sobre isso no próximo bloco, quando também vamos analisar as perspectivas do mercado imobiliário para o ano que vem, que tende a ser de recuperação. Agora, assunto é educação. Os professores gaúchos decidiram manter a greve, iniciada no dia 5 de setembro. Em Assembleia na capital, o Cepers avaliou e rejeitou a proposta de acordo feita pelo governo. Segundo o Palácio Piratini, somente as condições apresentadas viabilizam o pagamento em dia dos salários da categoria. A Assembleia dos Professores e Servidores foi na Praça da Matriz, em frente ao Palácio Piratini e à Assembleia Legislativa. Os trabalhadores da educação discutiram os termos da proposta apresentada ontem pelo governo do Estado para o fim da greve, que hoje completa 55 dias. A categoria aprovou em peso a continuidade da greve e decidiu que a avaliação da proposta deve ser feita pela base, em assembleias regionais, nos 42 núcleos do sindicato. No entanto, definiu indicativos. Considerou um avanço o governo propor retirar da Assembleia a PEC 257, que revoga o prazo de pagamento do 13º salário e ainda a não demissão de funcionários contratados. Mas a orientação é de não aceitar as principais condicionantes da proposta para o pagamento em dia dos salários a partir de dezembro, o lucro da venda de ações do Banrisul e a adesão ao plano de recuperação fiscal do governo federal. Vai congelar o nosso salário até 2020. Nós já estamos congelados em 2015 para cá. Então não é possível que o governo pense que nós vamos aceitar 5 anos sem nenhuma discussão do salário, porque nós já temos perdas. Só do governo Sartori, só da inflação, 21,85. Após a exposição da proposta ao comando de greve ontem, o governo sinalizou que o pagamento em dia está condicionado à aprovação nos termos apresentados. Várias medidas que estão sendo trabalhadas junto à Assembleia Legislativa, o esforço, só nessas condições que nós teremos a possibilidade de pagar em dia os salários a partir do mês base de dezembro deste ano. Bom, e agora vamos falar de música, porque daqui a pouco começa um show bem brasileiro lá no Teatro Renascença. No palco vão estar as velhas guardas das escolas de samba com mais vitórias no Carnaval de Porto Alegre, a Bambas da Orgia e a Imperadores do Samba. E quem nos conta tudo sobre esse espetáculo é o repórter Felipe Prestes. Boa noite, Felipe. Boa noite, Dalva. Nós estamos aqui, então, acompanhando a passagem de som desse espetáculo chamado Só Tem Um Problema Nesse Amor, que reúne a velha guarda musical da Bambas da Orgia e também da Imperadores do Samba. Espetáculo que começa às nove horas da noite, a entrada dois quilos de alimento não perecíveis e um evento bastante concorrido. A fila começou às treze e meia da tarde, porque, é claro, um evento que reúne duas das escolas mais tradicionais aqui de Porto Alegre, né? Duas das escolas de samba mais antigas e que também tem uma rivalidade muito grande, né? Tanto que a música que dá o título aí para esse espetáculo, que é Só Tem Um Problema Nesse Amor, que fala de um casal em que um é bamba e o outro é imperador. Seria esse o problema nesse amor, né? Então, eu estou aqui com o mestre Newton dos Bambas. Mestre, então, essa rivalidade, na verdade, fica na música, fica no folclore, mas aqui vocês mostram que isso não é levado tão a sério, que dá até para fazer samba juntos, não é mesmo? É levado a sério, porque tu não viu ainda bem, mas é levado muito a sério. Mas a gente pôde concluir disso aí, que dá para trabalhar em cima da rivalidade, que é o que a gente está fazendo, rivalidade, com respeito e se divertir. O pessoal está todo mundo muito feliz, os ensaios é um grande divertimento, quase virou ensaio de gastronomia, porque cada vez que tem ensaio a gente tem cuidado musical, mas eles fazem um banquês, porque cada um quer levar mais coisa que o outro e ficou uma convivência muito sadia, muito saudável. Então, ficou muito bom. Só tem um problema nesse amor. É estritamente a rivalidade entre o que existe de sentimento entre os bambas e os imperadores do samba. Este ano é a terceira edição que a gente está fazendo esse trabalho e após esses dois anos, que a gente teve um sucesso bem legal, a gente teve a ideia de convidar então os imperadores do samba para participar. Esse convite foi muito bem atendido, plenamente atendido. Os imperadores só estão valorizando o nosso convite, participando nos ensaios, nas apresentações e hoje especialmente, que é o dia-chave de todo o nosso trabalho. O pessoal tem colaborado muito, dos bambas também, que os bambas já é o terceiro ano que se atiram para esse investimento musical. Então, está todo mundo muito feliz, está muito legal. Está certo, muito obrigado ao mestre Newton dos bambas. O evento, então, o show só tem um problema nesse amor. Ocorre às nove da noite aqui no Teatro Renascença, na Avenida Érico Veríssimo, 307. Ingresso, dois quilos de alimento não perecível. E o repertório traz não apenas sambas e enredo das duas escolas, mas também versões de canções tradicionais da música popular brasileira. Dalva. Obrigada, Felipe, está feito o convite. E depois do intervalo, as perspectivas do mercado imobiliário para 2018. E ainda, pais aguardam na fila para garantir vaga em creche de Cachoeira do Sul. A gente volta em instantes. Moradores de Cachoeira do Sul estão há três dias acampados em frente a uma escola de educação infantil na tentativa de conseguir vaga. As inscrições abrem amanhã, mas só em dezembro serão definidas as crianças liberadas para matrícula. E o mais curioso é que não se trata de ensino gratuito. Os detalhes na reportagem da TV Cachoeira, parceira da TVE na região central do estado. Era nove horas da manhã de sábado quando o seu Lauro chegou para montar acampamento. O neto que tem dez meses tem a família toda para seguir no revezamento que só acaba quarta-feira. Só uma pessoa para ficar aqui, muitas vezes sem dormir, sem descansar, tem as refeições que a gente tem que fazer. Então a gente faz esse revezamento para colaborar um com o outro, né? Mas não tem a garantia de quantas vagas serão disponibilizadas ainda. Não, não tem garantia de quantas vagas. A fila de barracas ocupa a lateral da escola de educação infantil Rica Bernardes. São avós, tios e mães com esperança de conquistar uma vaga. Eu estou aguardando aqui para o meu filho, né, que tem o meu neto, né, dois anos. Então temos aguardando, tem que se revezar umas horas a uma, umas horas a outra e vamos para a família fazendo o que pode, né? Desde sábado também? Desde sábado, sábado com chuva foi armado o gazebo, né? A esperança é garantir a vaga do neto que tem dois anos. É para a pequenininha que tu está guardando vaga? É para ela mesmo, que eu vou guardar vaga para ela. Chegaram? Cheguei hoje, eram umas 8 horas mais ou menos, 8h15 por aí. Daí eu vou guardar uma vaguinha e ver se eu consigo, né? A mãe e a avó da Pico Ruxa de 10 meses também querem muito que ela seja um dos 240 alunos da escola de educação infantil Rica Carvalho Bernardes. O custo mensal de 120 reais é acessível, mas é a qualidade da educação o diferencial. A diretora conta que este reconhecimento da comunidade orgulha a equipe. Mas que ver estas famílias nesta situação não é nada fácil. Principalmente porque vai ser dia 12 de dezembro que algumas vagas poderão surgir. Nos surpreendeu bastante o fato de sábado às 9 da manhã já ter a primeira pessoa na fila. É um período bastante longo, né? Vão ser no mínimo quatro noites que vão dormir aí. E acontece, como eu falei anteriormente. A gente fica feliz, triste, por outro lado, de não poder atender a todos. Mas o primeiro passo é fazer a inscrição. A partir do dia 1º às 7h30, nós abrimos o portão da escola, distribuímos uma senha e aguardar a rematrícula dos nossos. A gente costuma não divulgar o número de vagas, além das do berçário 1, que a gente sabe que são crianças que têm que vir de fora, são os bebezinhos. 20% das 240 vagas ofertadas e ocupadas pelos alunos não custam nada para os pais. Elas são disponibilizadas pelo município. A única garantia no momento é que 10 vagas para os bebês que em 26 de fevereiro tiverem até quatro meses estarão disponíveis, garante a diretora. Até abre um pouquinho mais de vagas, mas a gente tem um convênio com a Secretaria Municipal de Educação e algumas dessas vagas são disponibilizadas à secretaria. Mas pela escola, diretamente aqui na nossa secretaria, o que eu posso garantir é que 10 vagas no berçário 1 abrem sim. As outras eu não tenho como garantir, como tu disseste, só depois do dia 12 de dezembro, após a rematrícula dos nossos. E agora nós voltamos a falar sobre a situação do mercado imobiliário, tema em destaque no panorama de hoje. O nosso convidado é o engenheiro Rogério Rade, vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado. Bom, Rogério, a gente falou um pouquinho sobre a situação da compra e venda de imóveis hoje. Qual a perspectiva que se coloca para 2018? O que os números nos mostram? Os números nos mostram que teve, nesse último mês, um crescimento em torno de quase 7%. O que vem representar isso? Nós temos uma média histórica entre 7, 8, 9, nos auge de 2013, 2014. Isso é positivo. Ou seja, está a venda procura, a venda está começando cada vez mais ser um objeto de desejo do futuro cliente. E uma coisa que está muito interessante também, colaborando, é a compra do imóvel tem sido muito forte na parte daquele entrante do primeiro imóvel, do primeiro dormitório, de um dormitório, um JK, e também no segundo, dois dormitórios. Se tu for fazer uma representatividade, nós chegamos a chegar em torno de 60% entre um dormitório JK e um de dois dormitórios. É aquele que está tentando almejar a primeira compra, o primeiro imóvel, numa situação de economia que está começando a estabilizar, com uma perspectiva de garantia futura de um bom negócio. Com a taxa Selic em queda, os juros caindo, o financiamento também tende a ficar mais acessível. Assim esperamos, né? Os bancos estão fazendo uma revisita com todas as incorporadoras. Existe uma procura de demanda maior para objetos a serem financiados, ou seja, empreendimentos a serem financiados. E o que está se vendo junto a todos os associados dentro da pesquisa que nós temos dentro do Censo, que representa 50 empresas, em torno de 29% de representatividade, muitos lançamentos vão acontecer a esse final de ano e no início do ano que vem. Ou seja, acreditamos nós que o próximo ano vai ser um ano bem mais pujente em termos de produto para oferecer também. Perfil dos imóveis mais procurados hoje. Você falava desse imóvel que é a primeira compra, imóveis pequenos, é isso mesmo? Em quase em torno de 60% é o de 1 e 2 dormitórios. Esse é o carro-chefe hoje em todas as pesquisas, tanto é no objeto da compra do imóvel novo, como do usado, como foi colocado anteriormente. E isso vem a retratar também que a modelagem das grandes empresas estão se adequando a esse perfil de maior necessidade. Então, o número de salas diminuiu um pouco o nível de lançamento, até pela oferta que esteve ao longo do mercado nos últimos tempos. Hoje nós temos em torno de 4.300 imóveis em estoque. E a representatividade do estoque em Porto Alegre, para vocês terem noção, nós estamos em torno de 6% das unidades em planta, 65% em obra e 29% concluída. Ou seja, tem muita coisa sendo produzida dentro do estoque com objeto de compra. E muitas vezes o que acontece? Esse imóvel que está sendo construído, ao despertar numa determinada rua, numa determinada avenida, vai despertar mais o interesse também do cliente pela localização e seu ponto. Tem muita diferença do que acontece aqui na região metropolitana de Porto Alegre para o interior do estado, em termos de construção civil? É bem mais pulgente aqui nessa parte da grande Porto Alegre. Nós temos aqui a grande Porto Alegre, tipo Canoas, que estão inúmeros imóveis acontecendo e construindo e nova produção prevista. O interior é muito sazonal, dependendo da região. A safra agrícola veio colaborar muito nas áreas de grande produtividade, que também estão fazendo grandes empreendimentos. O setor imobiliário, o setor da construção civil, na verdade, também é um dos que mais emprega. A gente tem números dos empregos gerados. Melhorou um pouquinho, mas ainda está longe daquele auge que se teve em 2013, por aí? Em 2014. Em 2014. Eu diria o seguinte, hoje nós estamos no estado do Rio Grande do Sul, em torno de 104 mil empregados na área da construção. Em 2014, nós tínhamos em torno de 154 a 160 mil. Então, nós estamos ainda no déficit de 40 mil pessoas a menor na produção. Mas o que também eu acho importante, que na área de Porto Alegre, hoje nós estamos em torno de 34 mil trabalhadores. Como Porto Alegre, a área da indústria da construção, é uma indústria pungente a nível de local, nós não temos grandes fábricas aqui em volta. E é muito importante a construção civil estar em ritmo de acelerado, de produção, porque nós temos empregados de todos os níveis. E quanto mais a gente gera emprego, como eu falei anteriormente, mais a gente, toda a cadeia produtiva está envolvida. Não é só a Porto Alegre, nós temos fábrica em torno do estado que abastece Porto Alegre. A gente fica na torcida, então, para que essa cadeia se recupere e ajude a recuperar a economia também. É um otimismo nosso e acho que nós estamos nos preparando para isso, para oferecer cada vez melhor um produto ao nosso futuro cliente, com qualidade e com bom preço. Muito obrigada, Rogério, pela sua entrevista. Uma boa noite. Até a próxima. Obrigado. E hoje é dia de Halloween, também conhecido como Dia das Bruxas. É a segunda data comercial mais importante lá nos Estados Unidos. Só perde para o Dia das Mães. Aqui no Brasil, a tradição ganhou força com a ajudinha das escolas de idiomas. Então, a nossa equipe de reportagem foi conferir como a celebração aconteceu em uma delas. Quem entrou meio desavisado, achou até que estava no lugar errado. Luz só de velas. O clima da decoração com aranhas, morcegos e lanternas de abóboras ficou ainda mais sombrio com as fantasias dos funcionários e professores. Pois hoje, além do inglês, eles também ensinaram passos de danças de zumbis. O Halloween, que aqui também é chamado de Dia das Bruxas, nestes moldes é uma tradição americana, que veio para o Brasil há algumas décadas, especialmente através das escolas de idiomas. É bem especial. Acho que dentro das datas, a gente tem um calendário grande de datas comemorativas, né, da cultura inglesa. Mas o Halloween, com certeza, é a data mais especial, mais comemorativa e mais divertida e também mais assustadora. A ideia de trazer essa questão vivencial é para que possa estar próximo, como é lá fora o inglês, como as pessoas acabam convivendo com isso, né, e também para a pessoa se imaginar, se projetar já, aí para fora também. A gente tem vários alunos que nos procuram porque querem fazer o intercâmbio, tanto a trabalho, como a questão de lazer. Então a pessoa já quer conhecer a cultura também, de onde ela vai ir, né, e isso é fundamental para motivar, para dar sequência, né, de realmente conseguir falar o inglês, né. O tema vai para a lição de aula. As possíveis origens da celebração, que tem tanto indicações cristãs como pagãs, principalmente na Europa, foram discutidas pelos alunos. E também o grande apelo comercial do formato atual nos Estados Unidos, que movimenta bilhões de dólares em fantasias e doces. É uma festa comercial, é a segunda mais importante nos Estados Unidos, né. Então eles, realmente, existe um investimento bem alto, né, em vender coisas, em propagar ideias, a criançada se diverte muito, né. Para os alunos foi aprendizado e, claro, diversão. Era ontem, eu já fiquei, tipo, preciso ir nessa aula, acordei cedo e vim já, porque eu gosto, né, de me vestir assim. É uma coisa que é divertida, a gente vai lembrar, porque foi divertido para a gente aqui, foi extrovertido, né, então ajuda bastante, com certeza. Acaba sendo divertido saber um pouco também da história do Halloween, por que que se comemora, afinal as pessoas até ficam super felizes e às vezes não conhecem a história, por que que estão comemorando, né. Então é bom, porque a gente aprende inglês e acaba treinando também, e até entendendo um pouco do que que se faz nesse dia. E não é só uma fantasia de Halloween que pode parecer assustadora. Visitar um cemitério, por exemplo, também para muita gente. Mas tem quem veja esses locais como um verdadeiro museu a céu aberto, repleto de histórias. Dá só uma olhada. Personalidades da música, das artes visuais, da política. Um cemitério guarda muitas histórias. Na semana do dia de finados, alunos do terceiro ano do ensino médio do Colégio Batista passaram uma tarde no cemitério Santa Casa, aprendendo sobre essas histórias. Eles conseguem resgatar vários assuntos que são ligados à história, à geografia, à sociologia, à filosofia. As artes, dentro do cemitério, também matemática, também língua portuguesa, literatura também, dentro do cemitério, para poder levar um conhecimento a mais para a prova do Enem, para eles próprios também, né, para a construção do cidadão. Nas andanças pelo cemitério surgem temas como o positivismo, ideologia de vários dos líderes enterrados ali, a Segunda Guerra Mundial e o papel da mulher na sociedade, já que os grandes mausoléus do passado sempre destacavam personagens masculinos. Nunca tinha vindo no cemitério, então achava que era tipo grama, assim, e com só uma cruzinha, tipo, nos filmes. Mas é incrível todas essas esculturas e o que cada uma delas representa, não só religiosamente, mas também na área da política. Primeiramente, é uma experiência nova, que é muito bacana, né, que o colégio está proporcionando. E a gente percebe que muito que tem aqui é muita história, tanto a história de Porto Alegre, como a história de arte, porque isso está bem representado em vários túmulos aqui. Na mesma tarde, alunos da pós-graduação em Artes Visuais da URGS também faziam visita ao cemitério, guiados por este professor de História. Para ele, visitar um cemitério é uma experiência de conhecimento. O cemitério é um museu a céu aberto, aliás, belíssimo, um dos mais significativos do nosso território. Há aqui arte clássica, arte egípcia, mensagens cristãs, judaicas, renascentistas, muito variadas. A memória social da cidade, grandes líderes, famílias, pessoas, do povo, um mundo que aqui se reúne e se faz representar. Quando vem uma escola de ensino médio, melhor ainda, porque desde cedo os alunos perdem o tabu da morte e vão entender isso como linguagem, como cultura, como conhecimento. Há dois dias do feriado de finados, os cemitérios ganham atenção especial na limpeza e conservação. Em Lageado, no Vale do Taquari, foram duas semanas de trabalho nos dois cemitérios municipais. A expectativa da Prefeitura é de que eles recebam 12 mil pessoas durante o feriado. Cerca de 12 pessoas limpam os cemitérios municipais de Lageado. Entre eles, quatro são presidiários. Todos com a intenção de deixar tudo pronto para o dia dos finados. Local organizado, pronto para visitação e homenagens. Semana passada e essa semana fazendo roçadas, recolhendo todo o que é tipo de lixo, vasos velhos, flores velhas. Está sendo recolhido para ficar um ambiente mais limpo e para dar uma boa visão, pelo menos para as pessoas que vêm para visitar seus entes queridos. Reformas também são feitas no cemitério do bairro Florestal. O segundo bloco, com 300 gavetas, está em construção. No total, vão ser seis blocos. A entrada também passa por mudanças. Está sendo feito um acesso de entrada, onde vai ter umas floreiras com flores para dar uma boa aparência na entrada de acesso ao cemitério. Onde vai ser construído calçadas com bloquetes e ao redor das gavetas também vai ser construído tudo calçada. Só no cemitério municipal do bairro Florestal, são cerca de 4 mil sepulturas. No bairro Jardim do Cedo, cerca de mil gavetas. A quantidade de flores nos cemitérios aumenta com a chegada dos finados. Alerta para o acúmulo de água nos vasos. Local perfeito para o mosquito transmissor da dengue. Vasos a serem colocados no cemitério, que sejam vasos que tenham abertura embaixo do vaso, para que não fique água dentro. E sempre que possível, colocar areia para que não fique água nos vasos. Para muita gente, os próximos dias são de feriadão. E aí as autoridades de trânsito alertam para as condições das estradas. Vão estar bastante movimentadas e nem todas em perfeitas condições. A reportagem da TV Univates nos traz algumas orientações para uma viagem mais segura. Com tantos feriados, a atenção às vezes fica de lado. E é aí que mora o perigo. Quando se dirige, a atenção é algo que não pode faltar. Principalmente agora, com a falta de manutenção das rodovias. A gente tem aí, nesse momento, a falta de recursos do DENIT. E isso tem nos trazido muitos problemas, principalmente quando vem chuva. Se ingerir bebida alcoólica, o negócio é ficar longe da direção. É uma situação inaceitável hoje no trânsito, a questão do consumo de bebida alcoólica. A gente pede que o pessoal não beba. E se tiver que fazer aquela confraternização no final do dia, do meio-dia, no final de semana, que deixe para dirigir depois de passar boas horas para estar em total condição de dirigir. Com o aumento significativo dos carros em circulação, a possibilidade de acidentes cresce. A gente retoma aí as mesmas solicitações de cuidado aos usuários aí, aquela questão de transitar na velocidade moderada, mantendo a distância de segurança do veículo e não misturando o álcool com a direção. Na estrada, o principal causador de acidentes é a pressa. Por isso, já que é feriado, essa pressa precisa ficar longe do teu dia. Respeitar a velocidade na via é fundamental para manter a vida a salvo. Foi prorrogado para 14 de novembro o prazo para adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária. O Refis possibilita o parcelamento das dívidas com União para pessoas físicas e também para empresas. Os descontos variam de 50% a 90% nos juros e de 25% a 70% no valor das multas. Confira agora outras notícias do dia. O Diário Oficial do Estado será publicado apenas em versão digital a partir de 6 de novembro. Com isso, a edição deixa de ser responsabilidade da Corag para ser incorporada a Procergs, com supervisão da Casa Civil. A medida foi autorizada hoje pelo governo gaúcho. A Companhia de Artes Gráficas está entre as instituições públicas que tiveram a extinção aprovada pela Assembleia em dezembro de 2016. O Palácio Piratini também publicou o decreto hoje que determina a implantação de uma força-tarefa para a transferência dos serviços da Metroplan para a Secretaria de Obras do Estado. O governo estipulou prazo de seis meses para a equipe executar a transição das atividades. Ainda não há prazo para o desligamento dos funcionários da Fundação, que também teve extinção aprovada no fim do ano passado. E um grupo de sete ex-presidentes da Fundação de Economia e Estatística entregou uma carta em defesa da instituição, outra com extinção aprovada pela Assembleia. Durante o encontro com a atual gestão, eles demonstraram preocupação com o fim da produção científica. A direção da FEE disse que os serviços serão repassados para a Secretaria do Planejamento. Afirmou ainda que o processo de extinção já está em andamento e deve ser concluído até abril de 2018. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã e um alerta para o aumento dos casos de sífilis entre adultos brasileiros. A gente já volta. Oito municípios gaúchos conseguiram hoje o reconhecimento da situação de emergência decretada devido ao mau tempo lá no início de outubro. As homologações foram publicadas no Diário Oficial do Estado e vão garantir auxílio financeiro para a recuperação dos danos causados pela chuva. E falando em chuva, vamos ver como é que fica o tempo amanhã aqui no Estado? O mapa traz boas notícias. A quarta-feira vai ter predomínio de sol, nossa véspera de feriado. Sol brilhando em todo o Rio Grande do Sul. Mas apesar disso, as temperaturas não vão subir muito. Vamos ver em Porto Alegre, então? Em Porto Alegre, a temperatura não deve passar dos 25 graus. Já em Cachoeira do Sul, na região central, um pouquinho mais frio, mínima de 11 e máxima de 22. E em Cruz Alta, no norte, as temperaturas variam dos 12 aos 26 graus. E se você está curioso aí para saber como é que vai ficar o tempo no feriado, a previsão, eu já adianto, é que continua predominando o sol, mas tem uma mudança de tempo prevista para o fim da quinta-feira, quando deve voltar a chover lá na fronteira oeste. Santa Margarida do Sul é um município de menos de 3 mil habitantes, localizado na região da Campanha. No Fala Município de hoje, você conhece um pouco da realidade de lá e também de outras cidades da fronteira oeste. Vamos ver. E o Fala Município conversa agora com o presidente da Associação dos Municípios da Fronteira Oeste do Estado, o prefeito da cidade de Santa Margarida do Sul, Luiz Felipe Brenner. Prefeito, quais são as principais demandas dos municípios da fronteira oeste? Boa noite. As principais demandas, ou a principal demanda, é o desenvolvimento regional da fronteira oeste. Por que isso? Porque a fronteira oeste, a ANFRO, como a gente chama, a nossa associação, é a maior associação em extensão territorial, mas é uma das mais pobres, dos municípios mais pobres do Rio Grande do Sul. Então, a primeira demanda é o nosso desenvolvimento regional, através do turismo, da gastronomia, de tudo que envolve o Pampa Gaúcho. Porque hoje nós temos umas regiões mais belas do Estado, que não estamos conseguindo aproveitar essas imagens belíssimas que nós temos. Então, o principal hoje, o nosso ponto, é exatamente o desenvolvimento regional, em conjunto, em parceria com esses 12 municípios que fazem parte da Associação dos Municípios da Fronteira Oeste. O que é que esses municípios, em conjunto com o governo do Estado e a FAMURS, vêm fazendo? Quais são as políticas públicas que precisam ser implementadas? É, exatamente isso. Hoje nós já temos um projeto de lei na Assembleia Legislativa para fazer a rota do Mercosul nos municípios da Associação dos Municípios da Fronteira Oeste. Então, esse é um ponto principal, é um ponto a ser debatido. Hoje nós começaremos esse debate para conversarmos com os nossos deputados e pedir que seja aprovado esse projeto. E a partir desse projeto, com os municípios agrupados e parceiros, começar um trabalho regional. E isso, para nós, seria um ponto de partida para o desenvolvimento da Fronteira Oeste. E o senhor também é prefeito da cidade de Santa Margarida do Sul. Como é que está a situação do município perante essa crise econômica? A Santa Margarida está conseguindo pagar as contas. Como é que está a situação? Olha, eu sou um prefeito reeleito. Comecei o meu mandato em 2013 com toda a crise. Conseguimos, com medidas duras, botar o município em dia. Hoje eu posso dizer que o município está muito bem. Nós, já desde o ano passado, nós vimos que o incremento desse MD 21% e esse ano a previsão orçamentária do ICM para 2018 é mais 13%. Então, a gente tem conseguido um aumento de orçamento muito bom, excelente, com mais de 30% nesses cinco anos de mandato. Como é que o senhor vai aplicar esse aumento aí de ICM? Não, a gente tem mantido, mesmo com todos os cortes que a gente fez, a gente tem mantido uma saúde em excelência no município. Isso eu posso dizer e afirmar. Uma educação também em excelência. Estradas de primeira qualidade. Posso lhe dizer que não tem uma estrada que se possa dizer que esteja médio. Não, estão com qualidades. Então, hoje, o que eu pretendo com essa economia que a gente fez é investir no município. Investir em qualidade de vida, investir principalmente em saneamento básico, que é o que mais precisa-se do município. Por ser Santa Margarida um município extremamente rural, com 90% da sua população vivendo no interior do município, ela ficou muito para trás a parte urbana do município. E isso a gente tem investido. Hoje, quem passa em Santa Margarida já vê as modificações. E cada vez mais, a gente vai fazer esse investimento, principalmente em saneamento básico. Tá certo, muito obrigada. Então, fala município, conversou com o prefeito de Santa Margarida do Sul, que também é presidente da Associação dos Municípios da Fronteira Oeste do Estado. E agora, no Panorama, vamos falar de uma doença que cresceu em todo o Brasil nos últimos anos. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2015 e 2016, o número de casos de sífilis em adultos aumentou quase 28% no país. Um avanço que exige ação. Como o projeto Fique Sabendo, hoje ele ofereceu exames para diagnosticar sífilis, hepatite e AIDS, lá no Argo Glênio Pérez, centro histórico da capital. Antes voltada apenas para jovens, a ação com a unidade móvel agora é aberta para todas as idades. Eu sempre me cuido, sempre procuro fazer todos os testes, tudo que é exame, tudo que é coisa, estou sempre em atividade, então tem que fazer, que é para continuar a vida. Vou fazer 70 anos, estou inteira, né? Assim como Dona Clair, muita gente parou por alguns minutos e aproveitou a oportunidade para realizar testes de HIV, sífilis e hepatite C do projeto Fique Sabendo. Uma gotinha de sangue e o resultado dos três exames saem em meia hora. De 2010 para 2015, os casos de sífilis no país deram um saldo de 1.200 para 65 mil. O Rio Grande do Sul está em primeiro lugar no ranking para sífilis adquirida de transmissão sexual e segundo para sífilis gestante e congênita. Em Porto Alegre, nós temos 120 casos para cada 100 mil habitantes, né? Não só na questão da sífilis adquirida, mas na questão da sífilis ingestante. A gente também está trabalhando com a questão da sífilis congênita, né? De aumentar o diagnóstico, aumentar o número de pessoas tratadas para poder cortar essa cadeia de transmissão, né? A forma mais segura de se proteger da sífilis é usar camisinha. Se não tratada, a doença pode comprometer vários órgãos. Quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil será o tratamento feito com antibiótico. E é tão rápido, né? Para saber o teste, para saber o resultado do teste, né? Então, acho que é isso aí. Acho que todo mundo tem que fazer, né? Porque tem tanta gente aí doente que não sabe que está doente, né? De acordo com o Ministério da Saúde, o aumento dos casos de sífilis ocorreu pela falta do medicamento e redução das campanhas de prevenção. Por isso, anunciou o investimento de 200 milhões de reais para que os municípios reforcem ações de combate e controle da doença. E uma campanha do Ministério Público alerta os jovens para os riscos da exposição na internet. O aumento no número de casos envolvendo crianças e adolescentes vítimas do compartilhamento de imagens íntimas foi determinante para essa iniciativa. E as consequências podem ser muito graves. A cena é da peça da campanha do Ministério Público, mas não é muito diferente da realidade. Pressionada pelo namoradinho, ou mesmo para atender as expectativas de comportamento do grupo, a menina envia pelo celular uma foto nua. A imagem se espalha rapidamente nas redes sociais. No vídeo da campanha que alerta para o perigo do compartilhamento de imagens íntimas pela internet, a história termina bem. Afinal de contas, era apenas um pesadelo da jovem. Mas na vida real, as chances dessa menina ter sua vida arruinada são grandes. Essa geração já nasce conectada, mas ainda, como toda a formação depende de um amadurecimento, ainda não tem a avaliação das consequências dos seus atos. Então é fazer com que eles sejam educados e reflitam. E também, voltado aos pais, às famílias, que é uma geração que também tem que aprender a lidar, a aprender a vigiar, a cuidar seus filhos na situação virtual. A campanha Quando Uma Imagem Vira Um Pesadelo, lançada hoje pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, une representantes de órgãos e instituições que integram a rede de apoio à criança e ao adolescente. Trouxe uma satisfação para nós, do Ministério Público, na medida em que nós fomos atrás de parceiros que pudessem utilizar essa campanha. A ESPM, a GNC e outras que estão se unindo, o Grêmio, o Inter, que estão unidos também para a divulgação dessa campanha. É importante que toda a rede de proteção à criança e adolescente, e por que não dizer todas as redes sociais que nós temos, apoiem essa campanha. A campanha marca o início de uma série de ações relacionadas à proteção da infância e juventude. A necessidade de conscientização de todos os atores para que não enviem, tenham consciência disso. É um comportamento de risco que não é preciso correr. E agora nós vamos voltar ao Teatro Renascença, onde está o Felipe Prestes. E aí, Felipe, está rolando o show que é da Imperadores e do Bambas? Estamos de volta aqui dos bastidores desse espetáculo que se chama Só Tem Um Problema Nesse Amor e que reúne a velha guarda musical da Bambas da Orgia e também da Imperadores do Samba, duas das escolas mais tradicionais de samba aqui da capital, duas escolas que têm uma rivalidade, mas que se juntaram, então, para trazer clássicos da música popular brasileira e também sambas em redo das duas escolas. O espetáculo começa agora às 9 horas da noite, ingresso a 2 quilos de alimento não perecíveis e a fila já está muito grande aqui do lado de fora do Teatro Renascença. A fila já saiu do teatro e está ali na Esplanada, que fica em frente do Renascença. Espetáculo muito concorrido. E eu encerro por aqui com a gente ouvindo, então, uma palhinha da passagem de som aqui do espetáculo. Obrigada, Felipe, acompanhando aí esse espetáculo. E a gente se despede assim. A seguir, você fica com o Debate TVE, que hoje discute a legislação contra o trabalho escravo no Brasil. O Panorama volta amanhã às 7h15 da noite. Boa noite para você. Até lá. O Panorama volta amanhã às 7h15 da noite. O Panorama volta amanhã às 7h15 da noite.